Música Olá, bem-vindos ao Saber Intenso! Hoje vou fazer galo recheado com farinheira. Para fazer este prato natal, vou usar os quentes ingredientes. 1 galo com cerca de 3 kg 2 colheres de sopa de massa de pimentão 250 ml de vinho branco 250 ml de caldo de galinha 2 colheres de sopa de azeite 1 cebola pequena picada 2 dentes de alho picados 1 farinheira sem pele 120g de pão de véspera esfarelado 100g de rodelas de azeitonas pretas Salsa picada 2 folhas de louro 70g de margarina Sal e pimenta Numa frigideira, leve ao lume o azeite, a cebola e os alhos. Mexa e deixe refogar um pouco. Junte a farinheira e com a ajuda de um garfo, esmague-a. Quando estiver bem soltinha, deixe fritar um pouco. Junte o pão e deixe saltear até que o pão comece a ficar dourado. Por fim, adicione as rodelas de azeitonas e salsa picada. Misture e retire do lume. Coloque o galo num tabuleiro de ir ao forno, de preferência de barro. Esfregue o galo de ambos os lados com massa de pimentão e tempere com sal e pimenta. recheie o galo com a mistura da farinheira. À volta do tabuleiro, coloque as folhas de louro, o vinho branco, o caldo de galinha e a margarina. Deixe marinar entre 1 a 2 horas. Leve ao forno pré-aquecido nos 190ºC e deixe assar durante 2 horas. De vez em quando, regue o galo com o próprio molho. De vez em quando, coloque o galo com o galo assado, está pronto a servir. Acompanhe com o arroz tostado no forno ou batata frita. Espero que gostem desta receita. Bom apetite! Tchau!